Olá, meu querido inscrito, minha querida inscrita, a palavra deste vídeo é memória. Estou produzindo esse vídeo a pedido de inscritos. O significado que a definição que o distio.com.br nos dá de memória é a faculdade de reter ideias, de reter sensações e impressões ao longo das experiências que a gente vive. É o efeito da faculdade de lembrar. Memória, então, é uma lembrança. Então, eu posso falar, não tenho memória disso, não tenho lembrança desse acontecimento que você me falou. Então, memória também é aquela recordação que a posteridade guarda. Então, os sucessores, as pessoas têm as memórias do passado guardadas em fotos, em vídeos, em objetos. Memória também tem a definição de dissertação sobre assunto científico, artístico-literário, que vai ser apresentado no governo. Também é uma instituição cultural. A memória artística, a memória, ela é um monumento que é dedicado a alguém, né? Uma pessoa célebre, uma pessoa digna de uma lembrança. Um memorial. Na Bahia, pessoas que têm uma memória, um memorial muito forte, é Maria Quitéria. Se tornou soldada e notou que era uma mulher. Ofendeu seu país e ficou marcada. Ela ficou na memória. Nosso país, da nossa Bahia. Memória pode ser também um lembrete. Por exemplo, se eu deixar aqui um papelzinho colado na parede da cozinha, é uma memoriazinha, para eu lembrar de fazer a prova do sábado. Algumas narrações também são memórias, orais ou escritas. Na área jurídica, a memória é um documento. Fica anexada aos outros, aos outros autos. Na área matemática, o Dício, ele registra que memória, para os matemáticos, é um dispositivo dos calculadores eletrônicos, que vão registrar sinais. E esses sinais, os cursos signados, são feitos, realizados no momento certo, para fazer intervenções no seguimento das operações. Então, discos de memória são exemplos de memória na área matemática. Na área informática, a memória é aquela memória onde se armazena padrões, programas. É bem abrangente a memória na área da informática. Isso é essencial para colocarmos nossos programas, jogos, utilitários, escrevemos coisas, desenhamos coisas. Enfim, realizamos várias coisas na área virtual. E tudo vai estar lá na memória do computador ou do dispositivo que estivermos usando. Para a medicina milenar, que é a medicina egípcia, medicinas de outras origens adotaram essa mesma forma de pensar, a memória do ser humano pode ser consciente e inconsciente, também subconsciente. O inconsciente é um local em que as memórias são arquivadas ao longo da nossa vida. O banco de dados reprimido pelo cérebro é acessado diariamente, o ambiente consciente. Estudiosos dizem que é uma forma de defesa natural do inconsciente, de proteger nossa mente consciente. Os traumas, dos sofrimentos que já passamos, o que foi doloroso, de tudo que quase nos levou à morte. Que não soframos a vida toda com eles. No entanto, essa falta de memória desses traumas, tem que fazer desencandear doenças, doenças e distúrbios. Freud é a pessoa que viveu no tempo mais próximo do nosso tempo. Notou que existe o inconsciente que ele aloja tudo o que é nocivo para a nossa saúde mental. E ficar arquivado lá em um local bem difícil de acessar. Que é possível resgatar essa memória através de hipnose, terapias de regressão, hipnoterapia. Tem várias terapias. Para trabalhar o que o inconsciente está guardando, inúmeras camadas sobre ele. Pensá-lo seria muito útil para curar diversas doenças, diversos distúrbios, versus traumas e medos que não sabemos a origem. Este vídeo falou sobre memória em geral. Se você gostou, deixe o seu joinha. Eu agradeço por você assistir até o final. Até o próximo vídeo com mais uma palavra nova. Beijos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho